Boa noite pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Júlio Arruda, sou MBP Microsoft e é uma honra estar aqui hoje com vocês participando de mais dessa edição da Candos Party, essa edição digital, espero que vocês aí que já estão acompanhando estejam gostando bastante do tema e a minha apresentação que eu vou trazer hoje para vocês é um pouquinho sobre GitHub, então a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do DevOps com o GitHub. Aqui na tela estão os meus contatos, as minhas redes sociais, vocês podem me encontrar por aí e esse QR Code é de um grupo no WhatsApp que eu estou subindo para a gente poder interagir mais sobre DevOps, sobre os assuntos relacionados ao que eu mantenho no meu canal no YouTube e tudo mais. Deixa eu trocar o slide aqui. Bom, para quem não conhece ainda o que é GitHub, o GitHub em poucas palavras é a casa dos desenvolvedores de software, é uma rede social de desenvolvedores de software onde a gente faz o controle de versão dos nossos códigos, onde a gente encontra outros desenvolvedores, né? A gente consegue fazer muita coisa lá dentro, como por exemplo, controle de versão de aplicação usando o protocolo do Git, a gente faz gestão de pacotes do Git, NPM, imagens Docker, tudo lá dentro. Nós temos um processo de integração contínua hoje com uma ferramenta chamada GitHub Actions e lá ela também é muito forte por trabalhar com projetos open source. Então, a maioria, a grande maioria devastadora de projetos open source está hospedada hoje no GitHub e você pode contribuir com esses projetos. Então, imagina que tem uma ferramenta de mercado muito boa que você conhece e descobriu um bug. Você pode ajudar a resolver esses bugs indo no GitHub do projeto, clonando o repositório, fazendo suas alterações e submetendo essas alterações aí para o time de produto poder avaliar essas alterações e incluir. Como eu falei com vocês, ela tem aí, hospeda a grande maioria dos principais projetos que vocês usam hoje. Então, Kubernetes, Visual Studio Code, NPM, Apache, tudo isso está lá dentro, tá? E aí entra a parte de GitHub e Microsoft, né? Já faz algum tempo aí a Microsoft comprou o GitHub e como é que ficou essa história desde a compra do GitHub pela Microsoft. Lá em junho de 2018, quando essa compra foi feita, isso que vocês estão vendo na tela aconteceu. Uma infinidade de profissionais da comunidade do mundo inteiro entrou em colapso, porque todo mundo achou que a Microsoft ia destruir o produto, ia roubar códigos fontes e tudo mais, tanto que rolou um movimento para a galera migrar do GitHub para o GitLab e tudo isso se causou principalmente pela Microsoft já ter outro produto de funcionalidade similar, que chama hoje Azure DevOps. Dentro do Azure DevOps, você tem controle de código fonte, tem CI e CD, tem gestão de tarefas, tem tudo o que o GitHub hoje também tem. Então, acho que isso que causou esse maior medo na galera. Mas com o decorrer do tempo e com o decorrer da apresentação, vocês vão ver que não foi nada disso que aconteceu. Esse alarde todo foi desnecessário, tiveram cedo demais sem analisar todo o processo. Então, a Microsoft comprou o GitHub, como vocês viram, e a primeira coisa que eles fizeram foi integrar com esse outro produto que eles já tinham, que é o Azure DevOps, que é todo esse stack que eles já vieram evoluindo para a DevOps no decorrer dos anos. Só para elucidar, caso tenha alguém aqui que não saiba o que é DevOps, é toda uma cultura que a gente aborda no processo de desenvolvimento de software para aproximar times de desenvolvimento, operação e os demais relacionados, como segurança, qualidade, project owner, tudo mais. Aproximar essa galera para entregar um software com mais qualidade, com mais segurança, com processos automatizados, com maior rastreabilidade, um ciclo de vida contínuo do processo. Então, para isso serve o DevOps. O Azure DevOps atende essa necessidade e quando eles compraram o GitHub, eles ligaram um no outro para que o GitHub também atendesse essa necessidade, porque lá atrás o GitHub tinha repositório de controle de diversão, gestão de pacotes, se eu não me engano já tinha, e a parte do backlog dele ali com as issues e o GitHub Projects. O restante de CI e CD ainda não tinha e algumas outras coisas, como por exemplo, a diferença do tipo de gestão de tarefas. No Azure DevOps é mais completo, no GitHub é um pouco mais simples, então rolou essa integração e toda a parte de CI e CD do Azure DevOps se tornou gratuita para repositórios públicos no GitHub. Então, a Microsoft deu um apoio muito grande para projetos open source aí, terem uma esteira de CI e CD aí, de deployment automatizado sem custo algum. Como vocês estão vendo nesse slide, essas aqui foram as primeiras integrações que ocorreram. O Visual Studio passou a ter uma integração com o GitHub, então rolou um plugin, uma facilidade maior de se conectar. O backlog do Azure DevOps passou a se conectar com o GitHub e também o Pipeline, como a gente já falou aqui agora há pouco. Deixa eu trocar o slide aqui. E como eu comentei com vocês, o Azure Pipelines ficou gratuito para projetos open source. Então, projetos open source e a Microsoft liberou para a galera poder usar à vontade e tudo mais. E aí começaram a vir as evoluções dentro do próprio GitHub. Web, tá? Em janeiro de 2019, um lançamento, assim, fenomenal que veio foi a mudança de ir nos repositórios privados. Antes disso, você, na conta gratuita, tinha um limite de ter cinco, eu acho, repositórios privados, não me recordo agora o número de cabeça, e três colaboradores por esses... Acho que era um colaborador por repositório privado, ou dois, não lembro. E isso mudou, né? Nesse ano, aqui, nesse começo de ano, eles colocaram repositórios privados de maneira ilimitada, e depois os usuários, três por repo, e melhoraram algumas ofertas de enterprise. Em agosto de 2019, a gente entra com a parte do actions. Então, lembra que eu comentei com vocês que para você fazer pipelines, esteiras de CI, CD, você dependia do Azure DevOps, por exemplo? E se você não quisesse usar o Azure DevOps, você ainda dependia de uma ferramenta de terceiros. Agora não, com o actions, veio para dentro do GitHub esse poder também. Então, dentro do próprio GitHub, você tem o poder de automatizar copilações da sua aplicação, distribuição e implantação dentro de qualquer ambiente que você quiser usar. Então, se você estiver implantando aplicação no Azure, vai rolar. Se você estiver fazendo implantação de aplicação na AWS, vai rolar. Se você estiver usando Google, vai rolar. Se você quiser fazer no ambiente on-premises, vai rolar. Se você estiver usando uma máquina Windows, vai rolar uma máquina Linux, uma máquina Mac. Então, veio de uma forma heterogênea abordando praticamente qualquer cenário ali para você poder estar utilizando. E o actions, ele não automatiza apenas a parte de CI e CD. Você pode fazer diversas outras automações. Por exemplo, quando eu crio uma release nova no GitHub, você pode ter uma trigger no seu actions que vai executar determinada tarefa. Quando eu crio uma issue, eu posso criar um action que vai startar com a minha issue e vai fazer determinada tarefa. Então, o actions trouxe um poder muito grande. Ele ainda está evoluindo, tem muita coisa que ele ainda precisa agregar, mas já está ali com uma força bem bacana e dá para você fazer muita coisa. Eu mesmo tenho usado muito o actions, tenho feito muito conteúdo para a comunidade. Então, se você for no meu canal no YouTube, você vai ver muito vídeos tanto sobre Azure DevOps quanto agora sobre GitHub também. E aqui na tela, vocês estão vendo a parte de precificação desses actions. Para vocês verem que ele é até que bem acessível e você consegue usar ele e testar nos seus projetos. Então, assim como a gente teve no Azure DevOps, repositórios públicos aqui estão gratuitos. Se você tem um repositório público e está estudando usar o GitHub para projetos na faculdade ou algum projeto para a comunidade mesmo, pipelines ali você pode ficar tranquilo. Não vai ter custo para você usar. Agora, se o seu repositório é privado, na camada gratuita você tem 2 mil minutos por mês. Repositórios públicos não tem limitação, repositórios privados entram nessas limitações que vocês estão vendo aqui. No gratuito, 2 mil minutos, no Proinut em 3 mil minutos e no Enterprise em 50 mil minutos. Esses preços que estão aqui são excedentes. Estourei os 2 mil minutos. Quero continuar usando? É isso aqui que eu vou pagar dependendo do sistema operacional que eu escolher aqui no processo. E esse self-hosted é quando eu instalo um runner dentro do meu próprio ambiente. Ou seja, eu instalei um Windows Server na minha empresa, um Linux Server e eu quero colocar o agente para rodar lá dentro para poder fazer deploy on-premise. É esse cara que você vai usar. Deixa eu ver qual é o próximo slide aqui. Abril de 2020, veio a principal das mudanças recentes. O GitHub passou a ser gratuito para times. Então, você passou a ter a possibilidade de criar organizações na camada gratuita. Uma organização era exclusiva de time para cima. Então, agora qualquer um pode criar uma organização e começar a trabalhar. E também você pode incluir inúmeros colaboradores nos repositórios privados também na camada gratuita sem precisar pagar nada por isso. Então, você pode aí, ao contrário de antes, que tinha apenas três desenvolvedores no repositório gratuito, agora não. Você pode ter quantos você precisar e reduzir o preço da camada time de 9 para 4 dólares. Mas a parte ali de você ter repositórios privados e limitados e limitados colaboradores foi ali a grande mudança. E entra a parte de preços que vocês estão vendo aqui também com os benefícios. Daqui em diante, eu vou fazer uma demo com vocês mostrando algumas coisas do GitHub, inclusive uma novidade em primeira mão, por assim dizer, que eu recebi o acesso dela ontem à noite do Public Preview. Soltei um vídeo no meu canal hoje, mas basicamente a primeira demo ao vivo que eu estou fazendo é com vocês, que é a parte do Codespace, que eu já explico para vocês o que é. Então, para quem não conhece muito do GitHub, essa daqui é a tela inicial onde fica o meu perfil no GitHub, onde fica os meus repositórios, onde fica o descritivo do meu perfil. Isso aqui é uma funcionalidade nova, diga-se de passagem. E aqui eu posso acompanhar todos os repositórios que já existem na minha conta. Eu criei esse aqui para o nosso projeto, tá? Então, esse daqui é o meu repositório, onde está a minha aplicação e onde está a action que eu quero rodar. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês o Visual Studio Code Space, o GitHub Codespace, quer dizer. O que é o GitHub Codespace? É a sua ideia de desenvolvimento integrada ao seu repositório. Então, sabe aquele Visual Studio Code que você usa para desenvolver suas aplicações? Então, ele já está aqui dentro. Você não precisa ter o VS Code instalado na sua máquina. Ele vai rodar a partir do browser já integrado com o seu repositório. Então, se a gente vier aqui em Code, Open with Codespaces aqui, eu já tenho um Codespace criado. Ele vai inicializar aqui esse Codespace para mim, que é o meu Visual Studio Code que está rodando no GitHub, instanciando um container que roda no Azure. Então, ele está agora aqui subindo o container, reiniciando esse container, que ele vai subir esse VS Code já com a minha aplicação aqui dentro, que eu posso rodar, debugar, compilar. E aí, fazer todos os testes do meu processo, compilar a aplicação e depois o GitHub pode rodar uma action para poder fazer a execução de um processo automatizado aqui. Deixa só ele terminar de abrir aqui, rapidinho. Minha internet hoje decide ficar meio lentinha. Lembrando, esse recurso ainda está em preview, para vocês acessarem e entrarem na lista de espera. Então, vocês estão vendo aqui, eu tenho o repositório da minha aplicação, todo bonitinho aqui, o meu Visual Studio Codespaces rolando aqui, meu GitHub Codespace. Eu fico me confundindo porque tem dois produtos, tem um só chamado Visual Studio e tem esse dentro do próprio GitHub. Eu vou abrir o terminal para vocês verem aqui, que com o terminal rodando, eu consigo rodar essa minha aplicação de fato para compilar ela. Então, eu vou dar aqui um .NET Run. Vou deixar ele baixar as dependências aqui. Ele já subiu a aplicação aqui, só que o Lazarento deu pau no Hyperlink. Repositório em preview, aplicação em preview é bem isso aí. Deixa eu abrir pelo outro lado. Vamos lá. Então, aqui ele está mapeando a porta do container com uma URL pública para que eu possa abrir e testar essa aplicação enquanto ela está rodando dentro daquele Codespaces na nuvem. Então, estão vendo aqui? Eu consigo rodar a minha aplicação que está rolando 100% na nuvem. Eu não estou rodando essa aplicação na minha máquina, ela está rodando na nuvem. E a gente consegue fazer todos os testes possíveis aqui. Deixa eu parar essa aplicação aqui. E eu vou fazer um updatezinho só para vocês verem aqui. A action rodando. Eu tenho essa action aqui dentro, que é um script que fica dentro do meu repositório, que vai fazer toda a execução do meu processo. Então, o que ela vai fazer aqui? Ela vai rodar sempre quando for feito um push na branchmaster, ou um pull request na branchmaster. Ele vai rodar em cima de uma máquina Ubuntu e vai fazer aqui o build, o .NET Restore, o .NET Build e o .NET Test da minha aplicação. Eu vou fazer uma alteração no Readme, só para a gente ter uma alteração aqui. E ele vai rolar lá, essa action lá no nosso GitHub. Update Readme. Vou fazer aqui o commit. Vou fazer um push para o meu repositório. E determinar aqui que ele está fazendo esse push. Ok, já foi. Vou clicar aqui em Go Home para voltar para o meu repositório. E agora eu vou aqui no Actions, que muito provavelmente já vai estar rodando. Então, estão vendo aqui? Aqui eu consigo acompanhar os meus workflows e vejo que essa minha action está rodando. E aqui dentro você consegue acompanhar todo esse log de execução desse processo. O que está acontecendo com esse seu processo de action. Então, ele está baixando .NET, está instalando dependências. Aqui agora ele está fazendo o build da aplicação, teste, e já deve estar terminando aqui pelo coisa. Terminou com sucesso aqui o nosso processo de actions. A gente viu essa action de maneira superficial, o code space eu até acho que deu para vocês pegarem. Mas vamos entrar aqui mais no detalhe e ver essa action editando por dentro do GitHub, onde a gente consegue ver a documentação do processo, para vocês terem uma noção de como isso funciona. Aqui do lado, nessa tela, vocês podem acompanhar o marketplace das actions. Então, aqui vão estar todas as actions, todas as tarefas que vocês podem usar no processo de vocês para fazer a execução desse processo, desse ICD. Por exemplo, eu estou usando tasks do .NET Core porque a minha aplicação é um .NET Core. Mas se a sua aplicação fosse Node, por exemplo, está vendo? Você tem aqui tasks do Node. Se fosse Java, você tem tasks do Java. Se for em outras linguagens, você tem tasks para isso. Caso não tenha uma task para isso, você pode rodar um comando shell e fazer esse processo. Então, ele vai atender basicamente qualquer cenário. E se também não tiver essa action aqui e você não quiser fazer um script shell para usar, quiser fazer algo mais bonitinho como uma task do actions, você pode criar o seu próprio action e compartilhar com a comunidade. Isso tudo funciona também muito bem. Mas o que eu quero entrar com vocês é aqui na parte de documentação. Deixa eu ver que alguém me mandou alguma coisa para mim aqui. Beleza, tenho 10 minutos ainda. Aqui na documentação, deixa eu dar o zoom de novo para ficar mais fácil de vocês verem. Ele explica tudo o que a gente precisa para fazer isso aqui funcionar. Então, se você quer mudar como é que ele é executado, por exemplo, eu quero que ele rode a partir de master e a partir de release, ou a partir de alguma outra branch. Você tem que vir aqui e trocar no filtro qual vai ser a trigger dele. Deixa eu aqui. Você quer agendar quando vai ser executado o seu pipeline. Ou seja, você quer que todo dia de madrugada rode pipeline automaticamente, sem interação de ninguém. Para poder fazer um teste de qualidade, se ninguém quebrou nada, enfim. Você pode vir e colocar uma trigger de Chrome aqui para poder rodar esse processo quando você quer. Deixa eu abaixar aqui. Outro ponto bem bacana é que ele é multiplataforma, como eu comentei com vocês. Então, como vocês viram também na outra tela de precificação, você tem máquinas Ubuntu, você tem Windows e tem Mac. Então, você tem essas versões aqui que vocês estão vendo na tela disponíveis para você usar. No meu script, eu estou usando Ubuntu Latest, mas eu poderia usar o 18.4, 16.4, eu poderia usar a máquina do Windows, poderia usar a máquina do Mac, que funcionaria tranquilamente também aqui no processo, sem eu precisar pagar nada mais por isso, nesses minutos que eu já tenho gratuitos. E aqui ele explica para a gente como é que a gente pode adicionar as tasks no processo, incluindo parâmetros específicos, por exemplo, a versão do Node aqui, que você pode ou não passar. Um ponto bem legal, que eu acho que vale muito vocês verem, e é o que eu quero mostrar principalmente para vocês, é essa parte aqui, dos Matrix Jobs. O que são esses Matrix aqui? Imagina que você tem o seguinte cenário, sua aplicação é multiplataforma, como no caso a minha que é, que é uma .NET Core. Ela vai rodar tanto no Windows, no Ubuntu e no Mac. E se eu quiser testar se o meu processo de CI está rolando para todo mundo, num ambiente meio comum, eu tenho três ambientes, eu vou ter três pipelines, certo? Com o Matrix, você pode eliminar essa necessidade de manter três arquivos e usar um arquivo único, passando o Matrix na descrição do processo, e ele vai rolar o pipeline três vezes. Ele vai entender que é a mesma coisa em todos os ambientes. Então, deixa eu colocar isso para rodar, para vocês verem isso aqui funcionando de fato. Eu vou copiar esse código aqui, e vou substituir o meu RunZone aqui por ele. Basicamente, eu estou falando que agora ele vai rodar no Matrix, e meu Matrix é esses três ambientes com essas três versões do Node. Então, por um cálculo rápido, três, seis, nove, eu acho que vão ser doze execuções em simultâneo. Eu vou rolar um commit aqui, que quando eu fizer esse commit, ele vai entender que foi uma alteração da master e vai rodar a action para a gente, como a trigger que a gente fez ali. Salvei, se eu abrir o Actions aqui agora, ele já está rodando, está vendo? O update.netcore.iemo, que foi o arquivo que a gente mudou. E vejam bem, a gente já tem aqui, todas as execuções rolando. Eu sou ótimo para fazer risco com essa aplicação aqui. A gente já tem aqui todos esses pipelines rodando com essas versões específicas, como a gente colocou lá. Então, a gente falou que tinha Node 8, ele fez todas as combinações de Node 8 com todos os sistemas operacionais que a gente colocou. A mesma coisa com o 10 e com o 12. E ele vai rodar tudo isso aqui em simultâneo, vocês estão vendo? Ele está rolando. E se quebrar algum, a gente consegue acompanhar que quebrou em um, que não quebrou em outro. E a gente tem a ideia melhor do nosso processo de CI. E essa é uma grande ferramenta que vai mudar o futuro do DevOps, como a gente entende hoje. Por quê? Porque ele tem o pipeline dentro dele, ele tem a parte de pacotes dentro dele, e tem agora também, como eu mostrei para vocês, o próprio editor de código fonte dentro dele, o próprio visualizador de code dentro dele, com code spaces. Isso aqui muda tudo, eu não preciso mais ficar com uma máquina pesadona para poder desenvolver. Eu posso fazer tudo aqui, tudo na nuvem. Se eu estiver na rua, eu posso pegar meu smartphone e desenvolver, eu posso pegar um tablet e começar a desenvolver, que vai tudo rolar na nuvem mesmo. Então, a gente tem uma flexibilidade muito maior para poder rodar os nossos processos. Deixa eu voltar aqui para o meu slide, se estiver tudo certo. Deixa eu ver se eu tenho mais algum slide aqui ainda que eu tinha colocado para vocês. Não de slide, eu só tenho isso mesmo. Não vi se tem perguntas aqui. Se tiverem perguntas, a gente pode falar sobre isso. Eu deixei mais uma vez aqui o QR Code do grupo do WhatsApp para vocês entrarem, para a gente poder discutir sobre novos temas. E queria pedir também que vocês me seguissem lá no canal do YouTube, se inscrevessem no meu canal do YouTube e se mantivessem atualizados de todos esses temas que a gente falou aqui hoje. Tenho tudo isso em conteúdo lá para vocês. Deixa eu ver se rolou pergunta aqui. Deixa eu ver. Podem colocar aí. Beleza. Qual a diferença entre GitLab, Git e GitHub? Bom, a principal questão aqui é o que é o Git, tá? O Git, ele é um protocolo de controle de versão que foi criado pelo Linus Torvald anos e anos atrás para o desenvolvimento do código do kernel do Linux. Ele usou isso para versionar o kernel do Linux e isso ganhou aí um sucesso muito grande pela comunidade e hoje em dia todo mundo usa. É o vencedor dos gerenciadores de código fonte. Então, ele é um protocolo para você gerenciar código fonte. E GitLab, GitHub, Azure DevOps, Bitbucket, AWS CodeCommit são ferramentas para versionamento de código fonte que se utilizam dessa stack do Git, desse protocolo de versionamento do Git. Então, são duas coisas distintas. O Git é o protocolo que você usa para versionar a sua aplicação e o GitHub é a ferramenta que se utiliza do Git para isso. O mesmo com o GitLab ou com as outras que a gente falou aqui. Tem mais alguma aí? Beatriz perguntando se é complicado criar um repositório. Não, não é complicado criar um repositório. A gente pode até criar um rapidinho aqui. Tem tempo ainda? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Cinco minutos? Eu acho que dá tempo de a gente fazer rapidinho um repositório aqui. Repositório, para a gente criar um repositório, a gente volta na nossa tela inicial aqui. Repositories. Está vendo que tem uma opção new aqui? Você vai clicar em new. Você vai dar o nome do repositório. Repotest. Eu acho que não tem nenhum. Beleza. Você decide a visibilidade dele, se ele é público ou privado. Público, comunidade toda pode ver. Privado, só você e quem você der acesso. E aqui você pode inicializar ele com o readme ou não ou trazer ele vazio. E aqui você cria seu repositório. E ele aí já está subindo. Seu repositório já está aí disponível para você usar em menos de três minutos que é o tempo que eu tenho. Tem mais alguma pergunta para a gente colocar aí? A importância do DevOps. Claro, a importância do DevOps para o desenvolvimento da aplicação é bem grande, porque hoje a gente desenvolve software cada vez mais complexo. Cada vez mais com a necessidade de ter muitas implantações, de ter muita integração com os outros times. Por quê? Porque como fica mais complexo, se os times forem totalmente isolados, a gente vai ter muita falta de sinergia para desenvolver a nossa aplicação. E ela não vai funcionar tão bem quanto deveria todo o processo. Imagina se o desenvolvedor ficar no canto dele só codando a aplicação, o cara de operações ficar só no canto dele tentando colocar coisa em produção, o cara de demanda só ficar jogando demanda, 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 prazo, prazo, prazo. E ninguém vai conseguir entregar nada direito. O desenvolvedor vai querer sempre usar coisa nova ou melhor, vai jogar para o cara de operações. O cara de operações talvez não queira colocar aquilo tudo daquele jeito, porque talvez cause um problema no servidor. E o cara de demandas vai ficar te pressionando para entregar sempre mais. E o dev não vai conseguir, o operações não vai conseguir, e é engargalo a todo o processo. Quando a gente entra com DevOps, a gente integra todo esse pessoal para que eles conversem de uma maneira mais próxima, digamos assim, para que eles se entendam. E com isso, a aplicação ganha. Tem mais alguma por aí que seja interessante a gente responder? E que eu tenha tempo? Infelizmente, então, aparentemente, meu tempo foi esgotado, pessoal, se vocês quiserem aí conversar um pouco mais, entram nas minhas redes aí, mandem essas perguntas para mim que eu respondo para vocês, seja em algum vídeo no meu canal, seja no Twitter, enfim, mandem essas perguntas para mim que eu vou fazer questão de responder para vocês depois, beleza? Queria agradecer a vocês pela presença, deixa eu só colocar aqui meus contatos de novo rapidinho enquanto o pessoal não me expulsa. Então, beleza pessoal, agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado e não deixem de seguir aí nas minhas redes sociais, se inscreverem no meu canal do YouTube, brigadão pessoal, até mais!